E aí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai acompanhar um grupo de velhinhos que tem um hobby bem peculiar de resolver crimes e talvez seja justamente essa visão deles que seja necessária para a solução desse crime. E essa é a história, eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje foi o livro que foi enviado no Clube Intriscos no mês de abril que se chama O Clube do Crime das Quintas-feiras, do Richard Osman que foi publicado originalmente em 2020 com o título de The Thursday Murder Club. Nessa história a gente vai acompanhar ali um grupo de senhores da terceira idade que eles moram num lugar ali muito peculiar que eu achei muito legal que é como se fosse assim um apartamento, um condomínio para senhores de idade. Eles são voltados mesmo para pessoas que estão ali indo passar a sua aposentadoria mais assim para o final da sua vida. Tem diversas atividades que eles são envolvidos, diversas coisas que eles podem fazer. Eu achei super legal porque tem alguns ônibus também que levam essas pessoas ali para as cidades próximas para fazer compras, para passear e tudo mais. Enfim, assim como se fosse um spa da terceira idade porque eu achei super legal. E eles têm então um grupo de amigos ali de duas senhoras e dois senhores que eles resolvem crimes ali. Mas a ideia não é exatamente resolver crimes para a polícia, para achar os assassinos e tudo mais. Eles resolvem crimes como se fosse um hobby para eles mesmos. Mas a história vai mudar de cenário quando realmente um assassinato vai acontecer muito próximo deles e eles acham que eles têm todas as ferramentas necessárias para resolver esse crime. Eu gostei muito da proposta que esse livro traz. Se vocês não viram, eu fiz um unboxing nessa caixinha que eu vou deixar aqui nos cards certinho em que eu abri e já falei um pouquinho para vocês que eu estou muito nessa vibe, nessa temática de livros que contam sobre idosos, sobre pessoas da terceira idade. Que eu acho que é uma visão assim de mundo que principalmente eu não tenho, obviamente, mas que eu não leio muito a respeito, eu não consigo entender muito esse mundo. E eu acho super legal as discussões e todas as problemáticas que trazem, mas também toda a parte boa e gostosa que acompanha essa faixa etária. Então eu estou muito gostando, assim, demais dessas histórias que trazem. E ainda mais agora olhando por um prisma, assim, de uma história de policial, meio de solução de crimes, e que traz como protagonista os senhores e senhores. Eu não sei porquê, mas quando eu peguei essa história eu achei que ele fosse escrito por um autor americano. Eu acho que eu consigo enxergar um pouco mais, assim, esses velhinhos americanos muito loucos. E não necessariamente ingleses, o que é muito estranho para mim, porque os grandes detetives de investigação como o Poirot e o Sherlock Holmes são detetives ingleses ali. Então não sei porquê exatamente essa confusão, mas eu meio que fiquei um pouco decepcionada quando eu descobri que era um livro inglês. Talvez porque às vezes você tem que ajustar o humor e a narrativa, assim, diferente. Eu também gostei um pouco mais dessa abordagem em que eu citei para vocês da sinopse, que eles resolvem os crimes para eles mesmos. Não é algo, assim, que eles fazem para a polícia, porque talvez fosse uma coisa, assim, fosse ser muito viajada, ou sei lá, né, muito fora do comum. Mas eu achei muito legal, porque eles têm acesso a essas pastas de crimes, por causa de uma personagem, enfim, que é uma detetive aposentada. Eles têm acesso a essas pastas que ela tem de crimes que não foram resolvidos e nunca chegaram a lugar nenhum. E eles passam o tempo analisando todas as fichas, todas as evidências e tudo mais, e meio que resolvendo para eles mesmos. O que é uma coisa super legal, porque provavelmente, possivelmente, faz o cérebro continuar trabalhando, assim, loucamente, e nessa idade em específico é muito importante. No começo eu senti um pouquinho de estranheza em decorar os personagens. Eu acho que ele apresenta muito rápido todos os personagens que vão fazer parte da trama, todas as pessoas que vão ter relevância. Então é muita coisa vindo, muita informação. E eu não sabia exatamente se eu tinha que decorar, se eu tinha que não decorar, e me causou um pouco de confusão. Mas conforme a narrativa vai andando, você vai entendendo, vai conhecendo cada um, suas particularidades, o seu jeitão, assim, de levar a vida. Então acho que vai ficando mais claro. Apesar de o livro não ser exatamente parado, porque sempre tem alguma coisa acontecendo, uma coisa vai puxando a outra e o livro vai andando, eu não senti exatamente muita conexão com a história, nem aquela super vontade de descobrir o que vai acontecer. Eu também tive um pouco de dificuldade de me conectar com os personagens. Eu acho que o autor, ele pinta muito bem todo o ambiente, toda a relação que essas pessoas têm em conviverem juntos, em quase ser uma família ali, já que eles vivem o dia a dia. Eles participam das mesmas atividades. Claro, são várias, então eles formam meio que os grupinhos. Mas eu não consegui ver profundamente a vida de cada um. Eu sei que provavelmente nem é a abordagem do livro, eu acho que ele quis ir por um outro caminho. Mas eu senti essa falta de conhecer um pouco mais, saber mais quem eles eram, já que, tipo, tem toda uma vida até chegar naquele ponto ali que eles têm, aquela idade que eles têm, e que a gente não conhece, que talvez fosse um pouco mais gostoso ter essa conexão mais próxima com os personagens. Então eu acho que isso foi um ponto negativo para me fazer gostar ainda mais desse livro. Outra coisa que me incomodou um pouco é os super insights que eles têm, e, assim, são coisas que eles pensam em fazer e coisas que eles acabam fazendo durante essa investigação que a polícia não faz, que a polícia não pensa. Então eu achei, assim, essa parte um pouco forçada em policiais treinados, uma equipe inteira de investigação de um assassinato que não faz as coisas e eles acabam fazendo e chegando na frente e tudo mais. Apesar de que eu gostei bastante dessa abordagem, assim, de em alguns momentos eles vão em alguns lugares conseguir alguns documentos e tudo mais, e eles se fazem passar, assim, por velhinhos desentendidos. E eu acho que super funciona, super seria, ninguém levaria a sério, ninguém prestaria, talvez, tanta atenção, assim, e seria relativamente fácil para algum senhor de idade entrar lá no meio de todo mundo e conseguir as informações que ele queria. Mas, ao mesmo tempo, a polícia não ter feito isso antes é um pouco, assim, forçada demais. Entretanto, eu achei muito legal em algumas partes, assim, do livro que eles começam a realmente se juntar para resolver esse crime, assim, quando eles começam a conversar sobre a história, levantar as possibilidades, discutir quem é suspeito, quem pode, quem não pode ter feito. Eu achei super gostoso. E também mais, assim, ao longo do decorrer do livro eles vão explicando sobre essa personagem especial, que vai ser a pessoa que fornece todo esse material para eles investigarem e tudo mais, e vai trazer um personagem ali no meio que já foi um detetive ou um agente secreto ou algo do gênero, assim, que é muito legal de descobrir. Daí começa a fazer bem mais sentido de por que tudo isso está acontecendo, por que eles levarem isso tão a sério e por que ter um viés tão profissional do ponto de vista deles, assim. Eu acho que daí começa a fazer mais sentido e eu comecei a gostar mais ainda do livro. Então, achei muito massa essa parte. Eu gostei bem mais do livro da metade pra frente dele. Eu acho que ele dá uma mudada de tom, ele dá uma levantada na história bastante da metade pra frente. Vão aparecer bem mais elementos do que só esse primeiro assassinato pra ser resolvido. São diversas coisas misteriosas que estão acontecendo em volta deles. E eu acho que isso me deu, assim, muita mais motivação pra continuar, porque eu queria saber mais sobre essas coisas e tudo mais, e não ficou focado numa única resolução do problema. E mesmo tendo diversas pistas, mesmo acompanhando essa história, assim, bem atenta, eu cheguei ali nos 75% do livro e não tinha a mínima noção pra onde ele ia e o que ia acontecer. E isso é muito legal, isso me deixa muito empolgada. Eu gostei bastante da resolução final. Achei que ele trouxe diversas discussões legais, principalmente envolvendo, como eu disse de novo, essa faixa etária. Eu acho que traz algumas discussões bem importantes pra gente fazer, pra lidar com essa fase que todos vamos viver, ou esperamos viver, pelo menos. E eu achei um livro super inteligente por essa parte, achei uma abordagem super gostosa de ler. Ele pode não ser super wow, super revolucionário, mas eu acho que é aquele tipo de história que você se diverte lendo e se diverte acompanhando. O meu sonho de vida, com certeza, era chegar nessa faixa etária e ter dinheiro pra morar num lugar desse, onde tem mil coisas acontecendo, tem mil clubes diferentes, mil atividades, tem ônibus que vai pra passear e você tem dinheiro pra viajar e tudo. Nossa, meu sonho de consumo. Eu acabei dando pra esse livro, então, quatro estrelas. A revistinha desse livro foi extremamente interessante, eu achei super legal, porque traz algumas entrevistas com o Richard Osman, que é o autor do livro, e é muito legal porque eu não sabia, mas ele é um cara, tipo, meio famosão lá na Inglaterra. Ele é apresentador de um programa que se chama Pointless, que é tipo, assim, aqueles programas de quiz, meio show do milhão, assim, nessa vibe. Então, meio que a Inglaterra, já conhecia meio que muito ele, assim, e ele falou que ele estava extremamente inseguro de escrever um livro, e talvez, assim, ter bastante conhecimento fosse uma coisa que falasse contra ele, né, por as pessoas ou subirem muitas expectativas, ou só ir ler por causa do nome dele. Mas foi muito legal porque ele falou que decidiu fazer uma rotina de leitura, onde ele se comprometeu a escrever mil palavras por dia, e ele foi escrevendo, foi escrevendo, foi escrevendo, e quando ele viu, ele já tinha 20 mil palavras e não tinha mais como voltar atrás. O único jeito era finalizar o livro. Então, eu achei super legal, muito bacana acompanhar ele falando sobre isso. E o livro, claro, super já estourou na Inglaterra. Quando saiu, ele vendeu 130 mil cópias só na primeira semana de lançamento, e ele lançou na semana do Natal, o que algumas pessoas foram contra, porque é uma história de investigação, um assassinato, a galera achou que não ia combinar muito com o clima, e já super foi um sucesso e vendeu um monte, e eu achei super legal, já valeu super a pena, né? E ele falou que ele se sentia muito fajuto escrevendo, o que é extremamente interessante, né? A ideia, segundo ele, veio quando ele foi junto com a mãe dele visitar um amigo dela numa casa de repouso. Então, ele teve essa ideia e surgiu, assim, dele escrever uma história de investigação do ponto de vista de o pessoal da terceira idade, um grupo de crime por hobby. Achei super da hora. E ele falou que essa ideia dele se sentir fajuto passou bastante quando o Steven Spielberg comprou os direitos de adaptação do livro. Então, a gente vai vir por aí, vai ver por aí vindo uma adaptação aí pelo Steven Spielberg. Então, acho que vai ser bacana. Estou já ansiosa pra assistir. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você já leu esse livro, deixa aqui embaixo pra mim o que você achou. Se você tem vontade de ler, também me conta o que te chamou a atenção. Vou adorar conversar com vocês. Também não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho se você não fez nenhuma dessas coisas agora. É o momento. E a gente se vê por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho